Olá, destacar aqui de forma importante com a cidade de Laude Freitas, essa importância do trabalho que a gente faz de transparência, de uma relação parceira com os contribuintes, com o cidadão de Laude Freitas, que é ter um orçamento que permita a gente manter esse custeio na normalidade, ter investimentos realizados no município e poder atender a demanda da cidade, que é uma demanda sempre de bons investimentos e de uma boa estrutura de atuação. A gente também pede aqui a colaboração de todos os contribuintes e cidadãos de Laude Freitas em relação a utilizar nossos canais de comunicação. Nós temos o banco de serviços com o nosso site, serviços de tecnologia hoje para ter o autoatendimento. Vamos investir ainda mais nesses canais, ou seja, a nossa lógica é facilitar a vida dos contribuintes para que ele possa ter uma relação cada vez mais próxima e facilitada com a nossa gestão. Também quero destacar a importância, nesse momento de pandemia, de investimentos que o município realiza na área de saúde. Então, toda a visão de expansão de estruturas de atendimento, de expansão no trabalho com a ampliação de equipes, a aquisição de insumos de medicamentos. Então, todo esse movimento é um reforço, é um lastro de prioridade que a Prefeita Moema tem colocado como uma prioridade de orçamento e que nós estamos fazendo esse trabalho conjunto. Agregado à questão dos investimentos, temos também todo o custeio que envolve as despesas do município, que são contínuas, a manutenção da cidade, a limpeza da cidade, a folha de pagamento dos servidores, os contratos que nós mantemos aqui também desse custeio. Então, é toda uma lógica de despesas que a gente tem esse compromisso de estar atuando e de estar tendo efetividade nesses pagamentos. E a nossa Prefeita Moema sempre na liderança, coordenando esse trabalho de atuação perante o nosso município. Um abraço a todos.